Ô Barão, essa sexta-feira ainda é marcada pelos depoimentos, né, no julgamento dos acusados de responsabilidade sobre a tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em Santa Maria há quase nove anos, né, oito anos e mais de dez meses. E a gente tem informação chegando agora direto de Porto Alegre, novamente com ele. Ontem a gente ouviu, né, as informações do Eduardo Carvalho e agora ele tá de volta por aqui pra contar pra gente como é que tá a sessão de hoje, dessa sexta-feira. Eduardo, bom dia. Muito bom dia, bom dia Carla, Barão, bom dia a todos. A sessão de hoje muito conturbada, ela inclusive foi paralisada há pouco, por cerca de dez minutos, por uma discussão intensa entre os advogados de defesa de Luciano Bonineleão, o produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, e a testemunha, Daniel Rodrigues, ele que é gerente de uma loja de artefatos pirotécnicos, onde foram comprados os fogos que foram utilizados na Boate Kiss. A sessão foi suspensa por dez minutos, então, pelo juiz Orlando Facine Neto, e a plateia também se exaltou nesse momento. Muitos familiares deixaram o plenário, que é aqui atrás, chorando, e um familiar precisou, inclusive, ser atendido pelos médicos aqui no local. O que chamou atenção também foi um encontro entre o pai de uma das vítimas, Soares, ele que é pai da Natiele Soares, que acabou falecendo na Boate Kiss, com a doutora Tatiana, que representa Marcelo de Jesus dos Santos, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira. O pai da vítima chegou a pedir para a doutora, para que os ânimos se acalmassem, ele disse que estava sendo muito difícil para os familiares lidarem com toda essa situação. Vamos ouvir um trecho, então, desse encontro entre a advogada de defesa do vocalista da banda e o pai de uma das vítimas da Kiss. O senhor quer justiça, não quer? É só o que vocês querem. Agora quero mais ainda. Nós queremos justiça também, independente do... Para enterrar todos? Eu estou lhe pedindo, eu estou lhe pedindo, eu estou lhe pedindo, eu estou lhe pedindo. O senhor, eu estou lhe pedindo, eu não estou fazendo o juiz de valor, se o senhor quer ou não, só estou lhe pedindo, calma, seu Sérgio. Eu sei, mas não adianta, não adianta, os nervos não conseguem ficar calmo. Então, eu lhe peço assim, se isso acontecer, se retire do plenário, venha aqui, toma um ar. Ele já fez proposto? Não, eu só estou lhe pedindo. O pai da vítima se refere a Jean Severo, que é o advogado de Luciano Bonina Leão. Ele estava muito exaltado na sessão e o juiz chegou a dizer para ele que se ele se exaltasse novamente ele seria retirado do plenário. Durante o depoimento de Daniel Rodrigues, o gerente afirmou que Luciano Bonina Leão, produtor da banda, comprou os artefatos que não eram recomendados para uso interno, apenas para uso externo e causavam, e tinham grandes inimigos se fossem utilizados em ambientes fechados. Segue nesse momento o depoimento, que deve se estender ao longo de toda essa manhã. Numa boa, né? Você queria que o pai da vítima seja a razão e o advogado fique lá gritando que nem o louco? Que história é essa, né? Quem tem que ter razão nesse momento, manter a calma, tentar de alguma forma levar o júri, como disse bem a advogada, é o advogado, pô. Que história é essa? Do pai de um jovem que morreu? Você não tem como querer razão? É emoção pura? Você perdeu o teu filho numa situação terrível como aquela, você queria que mantenha a calma enquanto tem um cara ali gritando do outro lado? Quem tem que ser profissional é o advogado, não o pai que está ali de alguma forma tentando curar, se é possível isso, as feridas, depois do que a gente viu. Mas enfim, vamos ouvir mais, Calinha? Vamos, um trechinho do que está acontecendo agora. Tá, e se o senhor disse que deve ter tido contato, o senhor consegue nos explicar como que foi vendido um artefato apenas na unidade? Novamente, a gente volta naquela questão. Novamente, eu lhe digo que provavelmente eu não sei o motivo que a pessoa pediu para utilizar ele. Tá, perfeito, Daniel. Teoricamente, ele sabia o que estava fazendo, senão ele não chegaria nesse tipo de produto. Perfeito, Daniel, mas assim, eu vou insistir nessa questão até para o jurado ficar claro para eles. Tu disse que a pessoa informaria, certo? Ah, eu quero isso. Mas o senhor não estava na loja? Não estava. Então, o senhor não sabe nada? O senhor sabe o que o seu funcionário lhe falou? Não, senhor. Realmente, desde o início, sempre foi o que eu disse. O senhor pressupõe. Não fui eu que fiz a venda. Tá, não, perfeito, Daniel, mas assim, olha, o senhor não foi o senhor que fez a venda, foi o seu funcionário. Então, tudo que o senhor relatou no processo é de outra pessoa? Desde o início foi isso que eu falei. De outra pessoa? Sim. Então, pode ser que o seu funcionário tenha vendido, sem que o Luciano pergunte nada, peça nada de diferente? Teoricamente, não, porque a gente sempre instrui as pessoas. Tá, é que assim, Daniel, no início do teu depoimento, tu disseste que tu não conhecia ninguém na banda e começou a conhecer o Luciano a partir desse processo. Então, eu posso supor também que o teu funcionário também não conhecia ninguém na banda. Só um segundinho, só um segundinho, só um segundinho, que eu diga a questão de ordem. Ele não foi isso que ele falou. Ele, inclusive, disse que conhecia o Luciano, que já tinha visto o Luciano. Não foi isso que ele falou. As pessoas não podem colocar... Só um segundo, tá, já está colocado. Doutor, essa pergunta já voltou umas quatro ou cinco vezes, né? Na verdade, com testemunha, isso vale para qualquer testemunha. O que acontece não é muito diferente do que acontece com uma fruta. Na verdade, uma fruta, quando você espreme demais, o sabor que sai ao final não é o melhor sabor. As perguntas foram feitas. A testemunha respondeu duas vezes essa, depois uma terceira, e agora já é a quarta vez que volta esse assunto à tona. Quero crer que os jurados já entenderam a questão. Como vão valorar? É altamente subjetivo e é para isso que eles estão aqui. Mas perguntar cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes não vai produzir melhor efeito. Trechinho aí da fala, Barão. E é esse o ponto que está sendo agora abordado, que é a venda do artefato que foi usado durante a apresentação da banda gurizada fandangueira. E é curioso que é o dono da loja que está prestando depoimento e não o funcionário que fez a venda. Então a discussão está girando em torno disso. Dá para perceber que o advogado está pegando muito nesse ponto. O dono responde a mesma coisa, mas é aquela estratégia que é justamente desenvolvida pelos advogados. A gente estava falando isso quando o júri foi definido. A depender do perfil do júri, algumas estratégias são adotadas. E deu para perceber que nesse caso ele quer que isso seja, que tenha alguma influência, de fato, na decisão que vai ser tomada. Então a gente percebe... É claro que os advogados vão tentar, de todas as formas, estratégias, como disse a Carla, livrar os seus clientes. Isso é um fato. É o papel do advogado. Até aí faz parte você ali, de alguma forma, tentar fazer com que o júri entenda que aquela pessoa que está sendo julgada não teve culpa. Ou minimizar as responsabilidades da pessoa. Até aí eu vou numa boa. O que eu não consigo entender, Carla, nesse momento, é você aumentar a dor daqueles que já tiveram uma dor absurda de perder um filho, perder um irmão. Então, que o advogado tenha profissionalismo nesse momento. Que defenda seu cliente da forma que achar melhor. Agora, agora, de alguma forma, você querer atacar, ferir as pessoas que estão ali assistindo aquele processo, os parentes das vítimas. Aí, convenhamos, foge de qualquer conceito profissional de um advogado. Não dá nesse momento em que as pessoas já estão ali extremamente machucadas. Depois de tudo que aconteceu, nove anos dessa tragédia, desse crime. Ainda querer cantar de galo ali no meio, não há o menor sentido. Que defenda seu cliente da melhor forma possível, tecnicamente, com argumento, tentando ali pegar uma ou outra falha do processo. Ok, isso faz parte. Agora, querer atacar, querer de alguma forma prejudicar, querer de alguma forma fazer com que o parente tenha ali um comportamento profissional. Ele não está lá para ter comportamento profissional. Ele está lá absolutamente emocionado com tudo que está vendo. Nós aqui estamos emocionados. Imagina você ser pai, mãe, irmão, irmã. Ah, pelo amor de Deus, tem limite essa história também. Claro que a gente vai continuar acompanhando, né, Carlinha? Tudo lá que está acontecendo em Porto Alegre.